Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, deixe aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Pantaleão e as Visitadoras, que foi escrito pelo autor peruano Mário Vargas Lossa, publicado no ano de 1973. O Vargas Lossa, ele talvez seja o maior autor latino-americano vivo da atualidade. Ele ganhou o prêmio Nobel da Literatura de 2010, foi o último latino-americano a receber essa honraria e ele tem um estilo, uma série de publicações que são bem diferentes entre si. Ele veio ali naquele boom latino-americano no final dos anos, da década de 1960. Ele é um pouco mais novo do que os demais autores, mas ele também não é necessariamente um autor do realismo fantástico. Eu acho que ele faz um pouco a ponte entre esse realismo fantástico e o estilo mais moderno, como a gente vê, por exemplo, no Roberto Bolanhos. Ele não é tão ligado àquela ideia de ambientes rurais místicos, ele não é tão apegado a isso. Ele tem uma visão que seria já um pouco diferente, mais próxima do que a gente tem da literatura latino-americana nos tempos atuais. E os seus livros têm estilos bem diferentes entre si. E aqui em Pantaleão e as visitadoras, a gente vai ter um livro que ele prega bastante pelo lado do humor. É um livro que tem situações inusitadas, situações um pouco convencionais, ele beira uma espécie de comédia de erros. E a história se dá na floresta amazônica, na área peruana da floresta amazônica. E numa base militar está acontecendo uma série de violências sexuais praticadas pelos soldados, porque eles não têm mulheres disponíveis para eles. E o exército do Peru, querendo evitar, não ficar mal falado, evitar que a história se espalhe, que isso macule a sua imagem, decide criar um programa de prostitutas para atender a esses militares que estão nessa base na floresta. E para criar, para realizar esse serviço, eles destacam o capitão Pantaleão. E o capitão Pantaleão, então, ele vai para essa base militar para criar esse serviço de prostituição. Só que o Pantaleão, ele é um militar extremamente disciplinado, ele é uma pessoa extremamente burocrata, ele é a Caxias, ele é tudo certo com ordens, com regras e não é exatamente o perfil natural de quando se fala em prostituição. Então, ele acaba levando para criar esse serviço de prostituição, que é batizado de serviço de visitadoras, todo esse seu lado burocrático, todo esse seu lado disciplinário. Então, ele coloca uma série de regras, ele faz cálculos sobre tempo, sobre quanto tempo cada soldado pode ser uma mulher, ele pensa em questões de eficácia, de demora, ele quer colocar um regime extremamente rígido entre as prostitutas e isso leva a situações inusitadas que acabam levando também para o humor. E a situação vai se complicando por dois motivos. Primeiro, porque ele acaba desenvolvendo uma relação de amor com uma das prostitutas, ele todo rígido e ela com seu estilo todo aberto, com uma sexualidade toda aberta, diante de uma pessoa que é muito burocrática e ao mesmo tempo muito tímida. E também começa a haver conflitos com os moradores regionais que começam a querer utilizar os serviços das visitadoras, que é de exclusividade do exército. E isso envolve radialistas locais, envolve imprensa e o pantalhão precisa lidar para que isso não vire um imenso escândalo de que o dinheiro do exército estava sendo utilizado para custear um serviço de prostituição. Esse livro tem uma pegada estilística bastante interessante porque o Vargas Loss utiliza desde a descrição direta, ele mesmo contando os fatos, até documentos escritos por personagens que ele coloca no meio da história. Um caso, por exemplo, muito engraçado é o pantalhão enviando um relatório para os seus superiores descrevendo o que ele estava fazendo. Então, a gente tem um trecho que é um relato burocrático, um relato extremamente formal, referente a questões de disciplina. Ele coloca, por exemplo, o tal gasto está no anexo 1, no anexo 2. Pois é, é um texto burocrático, um texto típico de repartições públicas, de instituições burocratizadas e isso tudo se referindo à prostituição. Tem trechos de matérias que saem em jornais falando sobre o caso, relatos de rádio de Alice. Então, o Vargas Lossa tem um estilo bem interessante de apresentar sua história, tanto pelo seu ponto de vista, pelo ponto de vista do narrador que conta a história, tanto também através de relatos diferenciados que vêm a partir de outros personagens. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.